O inscrito Samerson de Oliveira Matias comentou Reage a Depois me perguntam o que eu tenho contra o Otaku do canal do Felca Valeu Samerson de Oliveira É nós estamos juntos Lembrando que nós estamos postando o vídeo todos os dias aqui no canal, beleza? O link do Discord vai estar na descrição Dá moralzinha pra gente lá e sem muita enrolação, bora pro vídeo Então vamos lá, né? O vídeo que a gente vai ver é E ainda me perguntam o que tenho contra o Otaku do canal do Felca Certo? Não sei o que esperar Desse vídeo, mas a gente vai ver, né? Então, iniciando em 3 Iniciando em 3, 2, 1 Foi! É muito curioso o mundo dos Otaku Tem arte, tem diversão, né? Essa coisa dos os três, dos eventos Tem brincadeira, tem droga A vontade Mano, esse cabelo no olho dele tá na agonia, véi O meu tá coçando, véi Anestesiante de cavalo O pessoal pega a pílula no veterinário Ele dilui aquela cápsula Sobra um pozinho Tira o pozinho, cheira aquilo ali Cheira aquilo lá Fica curtindo os animes ali na vida real Jeito diferente, né? É o Naruto O próprio Naruto, né? Ele chega aqui no seu ombro Coloca a mão Fala assim Meu filho, vai dar tudo certo Meu nome é Pain Significador É o que eu estou sentindo neste exato momento Me disseram que vindo até aqui Eu encontraria o Saitama De um lado tá o Pain Metendo um monologão Carregado Denso E do outro O apresentador Com uma carinha De quem tá repensando a cara Caralho Eu pensei que ele tava dublando Velho Mas não Ali é Brasil BR mesmo, cara Caralho Carreira Pensando Puxa vida Se eu soubesse Eu estudei tanto pra estar aqui Me formei em jornalismo 1993 Minha faculdade Tá hoje passando Essa humilhação aqui Tendo que eu vi Essa porra Desses dois Piroca Você agora será o novo membro da Akatsuki Tá bom A voz dele tá da hora, mano A voz dele tá fiel ao Pain, véi Estamos aqui Madrugada Rede Globo Meio da Olimpíada Não tava esperando isso Tava mais esperando Narrar umas medalhas do Brasil Essas coisas, mano Suporte, meu querido É seu trabalho Se mantém firme Faz pelo dinheiro, viu Não pensa Ah, mano Eu queria esse manto da Akatsuki Se puder me dar, mano Adoraria Faz pelo dinheiro Um estilo que eu canto É chamado É um estilo que só existe no Japão E ele consiste basicamente O estilo que você canta é ruim Alguém precisava falar Pô, todo mundo fica mentindo Elogiando Daí o cara continua Pô, claro Acha que tá 10 Alguém precisa trazer a realidade Pô, isso aí maldade Pega um menininho bão Daí você começa a incentivar Esse desequilíbrio O menino fica confuso Poxa, podia estar fazendo Um cursinho de informática Olha que bacana Um cursinho na Embrateque De conserto de gás De geladeira Tá em alta pra caramba O garoto fica estacionado Por causa disso daí Um beijo, meu anjo Quero o seu bem, viu Abraço, querido É claro que toda a comunidade Poxa, a comunidade dos gamers É, dos otakos Tem também ali as sub-comunidades, né Uma comunidade Dentro de uma comunidade No caso dos gamers Pô, Undertale É o pessoal que gosta, né Dos animes tem ali O pessoal que gosta Caraca, ele foi bem específico Do Undertale, né Ele também tem conhecimento Então quer dizer Que ele faz parte aí Gosta também de Kimetsu no Yaba Que ele é Shingeki no Kyojin Tem também aquele Olha aí, mano Ele tá acertando Só a parada boa Tá ligado Ele tem conhecimento Ele tem conhecimento Ele, eu sei que Ele é um otaku No fundo Mas tem uma pancada De anime aí Em todas as comunidades Tem a galerinha bacana Que curte a obra ali, né Imprecia aquele material E tem o pessoal mais diferente Né Os doentes O setardão Que fica ali fazendo Daquilo o centro Na vida É uma coisa Não, eu vou nem pausar Essa parada Nossa, mano Eu pausei no momento errado Nossa, velho Eu pausei Nossa, mano Eu pausei no momento errado De gente sem discernimento Sem capacidade De separar as coisas Nossa Não pode falar mal Do meu anime Eu fico furioso Eu enfio uma cenoura Embrulhado Com uma camisinha João Tex No meu ânus É claro que essas pessoas Diferentes Né Otakus fervorosos Acabam passando Muita vergonha Não é nem Por ser otaku Gostar Peraí, peraí, peraí No meu ânus É claro que essas pessoas Diferentes Né Otakus fervorosos Acabam passando Muita vergonha Não é nem Por ser otaku Gostar de anime Não tem nem Qualquer relação É porque ela já ia Passar vergonha mesmo Por ser ela própria Por ser uma pessoa Defeituosa Um projeto Ali Inacabado Discriminação no novo shopping Discriminação estética Ofendendo a moral De um cidadão Essa é a discriminação Que existe no Brasil Não aceito diferente Tudo tem que ser Dentro do padrão Padrão burguês até O anime ali Veio só a calhar Poderia ser qualquer coisa K-pop O que mais pessoal Algum jogo Alguma série Qualquer porcaria É pessoal Internet é cheia Gente esquisita Sabe Vamos tomar cuidado Principalmente twitter Não se mistura Com aquela gente Não Fica na tua Entra nesse twitter Não Você é um meninim Aqui lá Não é pra você Não Tá bom Aqui lá É muito barra pesada Já vi gente Boa da cabeça Se corrompendo Com essa história De twitter É ele Era ele Era ele Pô Eu gostei do anime Qual que é o próximo passo Conhecer pessoas Com gosto em comum Vou entrar aqui no twitter Daqui a pouco Você tá formando quadrilha Tá saindo com faca Escondida na meia Batendo em gente na rua Fazendo cosplay Esse é o caminho natural Vamos tomar cuidado Ele tatuou Eu só taco Na testa Caralho Coragem Coragem O que que tá acontecendo No final da tatuagem É normal O tatuador falar Parabéns Espero que tenha gostado Do resultado E se ele vai falar assim Seja forte meu garoto Vai dar tudo certo Mas assim Pensando bem A vantagem é que Se ele tiver conhecendo alguém Uma pessoa Lembrando E eu percebi Que ele tinha acabado De fazer um aqui Que tava com Aquele plásticozinho Que coloca depois Especial Ele já avisa na hora Que poxa Pensa a frustração Você tá há um ano Com a pessoa Desenvolve amor Paixão Uma série de sentimentos Daí ela revela Que tem um segredo É o taco Lemangai os caras Pô, ninguém merece Imagina o Bach Ah, não, não Peraí, véi Peraí Peraí Também não é assim não, mano Não é assim não, mano Não é assim não, mano Peraí Peraí Não é assim também não, véi E aí começa ali Todo o processo Do término Assim já filtrando o começo São 37 episódios Do anime Death Note Com indicações etárias Que variam entre 16 e 18 anos Mas que se tornaram comuns Nas telas de crianças e adolescentes Que que é isso? Matéria da Record Sobre Death Note Especialistas denunciam Que muitas crianças Estão acessando material Que tem uma aparência inofensiva Mas que trazem cenas De violência explícita Capazes de chocar até um adulto E provocar sérios danos A saúde mental Pô, falar que Death Note Não é pra criança e tal Eu já tava concordando Com a matéria Agora, aparência inofensiva Eu vou ter que discordar Aparência inofensiva Death Note Tem uma aparência inofensiva Tem logo um capeta gigante Um capeta enorme na capa do anime Dois metros de capeta Impossível isso aí ser inofensivo, pô A Ana Beatriz, de 12 anos Nunca assistiu a série Mas conheceu uma colega Da mesma idade Que tinha um caderno desse tipo Ela só falava assim Ai, vou colocar o nome dessa pessoa No meu caderno, tudo Porque ela não gostava dessa pessoa E tipo, queria que essa pessoa Se desse mal Vamos falar a verdade, meu amor Se desse mal, não morrer, tá? Porque ela não é boba, não Ela sabe muito bem Como funciona essa brincadeira Pô, eu... Eu tenho que ser... É, ela conhece... Ela tava conhecendo bem As regras do Death Note, né, véi? Pra uma pessoa que não... Não ser conhecedora Ela tava bem informada Sincero, 12 anos Já sabe muitas coisas da vida Já tá começando a conhecer A discernir Pô, eu com 12 anos Cortava a cabeça dos meus bonecos E punha fogo Ai, saudade, viu, gente? É pra nutrir um sadismo mesmo Assim, dentro de mim Uma coisa mesmo de causar mal Ao próximo É 12 anos, né? Pegava aqueles palitos De churraço E fazia uma simulação De empalamento Eu punha fogo, né? Juntava outros bonecos Em volta, assim E fazia uma espécie De ritual, né? Bom, enfim É uma menina super capaz Super inteligente Porém, também cheia De conflitos, né? A ponto de ter que passar Pro psicólogo A primeira reação Foi querer devolvê-la Devolver a guarda Pro pai É, a pessoa pega a filha Vendo a nin Death Note E a primeira reação É devolver a... Ah, não, pô Peraí, mano O cara tá só queimando A comunidade, véi Death Note Um dos melhores inimigos Que eu já assisti Tá maluco Bom demais Aguardo A primeira não foi Poxa, conversar Entender Saber aonde conheceu Entender o que é aquilo Que a filha tá vendo Não, a primeira reação Foi logo correr pro cartório Assinar a documentação Pô, isso aí é punk rock Pô, isso aí não vou nem Vou nem falar nada Que bom Isso aí me deixa até Meio... Bom Meio mal Devolver a guarda É, bom O que eu acho disso, pessoal? Eu acho que a criança Desde os 4 anos de idade Ela tinha que ser exposta A documentário de guerra Aqueles bem viscerais mesmo É bem realistas Com cenas verdadeiras Que é pra criança entender Como que funciona a vida Olha só que bacana Como funciona o sofrimento E o pai aconselhando A figura paterna O pai aconselhando Do lado da criança Entre as cenas, né? É bom, meu filho O sofrimento é infinito Você pode tá sofrendo muito Pega na mãozinha da criança Você pode tá sofrendo muito E achar que isso um dia vai ter teto Mas não há teto para o sofrimento Você sempre pode sofrer ainda mais Essa é minha opinião Tá, vai, é meio polêmico Eu sei, mas Se os pais não estiverem atentos Ao que o filho tá assistindo Ele vai assistir E ele vai querer adquirir o livro Isso vai virar uma grande brincadeira É triste Peraí, sei tudo Que eles estavam falando Era de Death Note Que isso, mano Sei, passa na televisão mesmo Real Triste, né, pessoal Falando sério Agora uma matéria dessa Poxa, com tanta intolerância No mundo Com tanto preconceito Às vezes entre pais e filhos Uma matéria começa Ela aumenta A foda É, mano Agora eu fiquei Fiquei Com uma dúvida Bem aqui É... Ele é real mesmo Tem essa ideia Na cabeça dele Ele tá tipo Ironizando Tipo isso Ele é real mesmo É real, ele tá ligado Ele é real mesmo Tá ligado Caraca, ele não parece O Professor Snape Do Harry Potter, mano Na humilda Bem aqui Ele tá parecendo O Professor Snape, mano Caraca Então é isso Se você gostou Desse tipo de conteúdo Comenta aí, mano Deixe seu like É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Obrigado.